Por que fez isso? O que foi? Você sabe onde encontrá-los? Você tem que nos ajudar. Isso é loucura. E agora? O que vai ser? Assim está melhor. Meu primo está fazendo um grande favor a vocês, arranjando esse trabalho. Então, por favor, não estraguem tudo. Joe. Ah, muito bem. É aqui que os empregados novos começam. Até aquele concreto ficar seco. A de pare é para os carros pararem. E reduza é para... Quando quiserem... Que os carros andem devagar. Ah! Não entendi. Não, entendi, entendi. Devagar. Nossa, vamos ganhar massa muscular fazendo isso todo dia, né? O braço está dodói. Ninguém disse que vigiar cimento secando seria fácil, Anto Operária. E olha só, o que é isso? Ih! 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 O- Obrigado.